Vamos falar um pouquinho agora a respeito da previsão do tempo nos Estados Unidos. Olha o que tem dado sustentação aos preços da soja em Chicago, tem sido a forte demanda, claro, mas se fosse baseada na condição climática, os negócios com a soja supostamente estariam em queda. Isso porque as condições climáticas por lá estão favorecendo os trabalhos de colheita, que acaba colocando cada vez mais soja no mercado. Vamos saber agora com a Thaís Ibaroni da Somar Meteorologia como se comporta o clima por lá nos próximos dias. Olá Thaís, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, realmente nesse último fim de semana as condições foram favoráveis e é por isso que a colheita da soja avançou bastante lá no meio oeste americano. Como nesses próximos dias ainda não há previsão de muita chuva sobre essa área, a colheita vai avançar ainda mais. Até o dia 28 de outubro vai chover muito pouco nas principais áreas produtoras do meio oeste americano. É uma chuva que vem em forma de pancadas isoladas, não atinge todas as áreas, mantém o solo com bons níveis de umidade, mas não atrapalha no andamento das atividades no campo. As temperaturas aqui continuam mais amenas por lá, principalmente a temperatura mínima. A temperatura mínima fica baixa em algumas áreas produtoras, mas não há risco de frio extremo em nenhuma área que possa prejudicar as lavouras de soja. E a temperatura máxima também já não sobe muito em algumas áreas lá do meio oeste americano e ajuda a manter o solo com bons níveis de umidade. Na semana que vem, a partir desse segundo período, a situação praticamente não muda em relação à chuva e também à temperatura. Entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, continua chovendo muito pouco nas principais áreas produtoras do meio oeste americano. Mais uma vez, há uma chuva que vem em forma de pancadas isoladas e traz no máximo 5 milímetros acumulados em 5 dias. Como as temperaturas continuam mais amenas nesse segundo período, tanto a temperatura mínima e principalmente a temperatura máxima, o solo ainda se mantém com bons níveis de umidade, mas a colheita em si não deve ser prejudicada. Nessas próximas duas semanas, a situação ainda continua bastante favorável à colheita da soja lá no meio oeste americano. E aí